Nenas como eu são pocas, todas as tuas são porcas Nunca pedeço os modos, meço na área colo Todos os teus são tolos, deixo com medo os fofos Quero a fatia do bolo, sempre de preto corvo Já não tô preso, solto, parece com peso, forjo Nunca pedeço os modos, deixo com medo os fofos Seu peso morto estorvo, sempre de preto corvo Ligas com meio são poucos, e desses poucos conto Conto, 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 conto Ligas com meio são poucos, e desses poucos conto Conto, conto Conto, conto Ligas com meio são poucos, e desses poucos Nigas como eu são poucos Minhas pitas nem conto Sempre de ato com os modos Tenho tanto rock tipo luto Luto, 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 luto Tenho muito taco no banco, tenho muito taco no bolso Não gasto com fofo, joga meu estofo, saco uma foto A besta do diesel no topo Cuidar do pescoço, isso é um pé no pescoço Isso é um tiro no alvo sem esforço Roda no fogo All black tipo corvo A partir do aeroforço Check a pausa tem esses moços Olha a bitch com os moços A levar com esses loucos Um, dois, três, tá matado O Edição se tá matado Tua bitch a entregar Minha gang tá matado Tua bitch a entregar Minha gang tá matado Já não tô preso Solto Paras com o peso Forjo Nunca obedeço os modos Deixo com medo os fofos Sem peso morto Estorvo Sempre de preto Corvo Ligas com o meio são poucos E desses poucos Conto 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 Nigas com o meio são poucos E desses poucos Conto 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 Nigas com o meio são poucos E desses poucos Conto Um, dois, niggas que matam no trap Três, quatro, que movem seus prata gang Cinco Seis Tão sempre no ponto e tem swag O resto não vejo no cap Tão tipo uma peça do trap Mas vou nessa E depressa Mato esses niggas usando a cabeça Não interessa O que pensas Jogo no ataque Mas tô na defesa Liga inglesa Arsenal Não to com os meus niggas Eu faço te dar mal Mamo esses niggas Nem sou canibal Na nova escola E o fim pra ensinar Yeah 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 Gajos com bolas conto Com os dedos da mau e pronto Yeah 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 Gajos com bolas conto Com os dedos da mau e pronto Eu sou tão exato pra esses moços Dizem que rapam São mentirosos Yeah Mentidos em gangsters São todos fofos Eu venho com os monstros We get the sauce Pra esses porcos Comemos todos Não deixamos ossos Eu me sinto deloso Isso é doloroso Já não to preso Solto Várias com peso Forjo Nunca obedeço os montos Deixo comer dos fofos Seu peso morto Estorvo Sempre de preto Corvo Negas com o meu São poucos E desses poucos Conto 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 Negas com o meu São poucos E desses poucos Conto 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 Mis com o meu São poucos E esses poucos Conto Legenda Adriana Zanotto